Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu e o Gustavo vamos responder a pergunta da Andriele Viana, eu acho que foi ela que deixou aqui, Andriele, me perdoa, se não foi você. Carol, faz um vídeo falando sobre baixa autoestima e relacionamento como um só assunto. Por ter baixa autoestima eu não consigo acreditar em alguém que goste de mim de verdade. Sempre me vem pensamentos do tipo, e se ele só tiver segundas intenções? E se só estiver comigo pra passar um tempo? Será que ele tá mentindo? Então, Andriele, eu vou deixar o Hugo falar agora e depois eu vou falando e a gente vai se intercalando. Bom, Andriele, primeiro, eu vi que você disse que por você ter baixa autoestima você não consegue acreditar que outras pessoas gostem de você. Primeiro que isso é uma mentira. Por quê? As outras pessoas gostam sim de você, porém quem não gosta de você é você mesma. Por quê? Por que isso acontece? Não sei se é a PNL que explica, mas eu acredito que a ciência, a psicologia explica, né? Que quando uma pessoa não se respeita, quando ela não tem autoconhecimento suficiente pra respeitar os seus valores, ela procura pontos de desrespeito em outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu, quando eu era mais novo, na minha época da escola, o pessoal me zoava muito por eu ser magro e pelo meu cabelo ser afro, né? E o que que acontecia? Como eu não sabia como me defender, eu não sabia quais eram as minhas qualidades por ser assim, então eu não conseguia me aceitar, eu não conseguia me respeitar por esse fato. Então, primeiro ponto, porque eu não me conhecia. Segundo ponto, eu não respeitava aquilo que eu não conhecia, certo? Então, logo eu passava a acreditar no que as outras pessoas falavam e isso me fazia se sentir mal. Porém, entretanto, todavia, que não podia faltar, né? Quando você adquire autoconhecimento suficiente, você consegue identificar os seus valores e dar prioridade pra eles. Porque o fato é o seguinte, tudo aquilo que você tem convicção não é mutável. E tudo aquilo que você não tem convicção, você é facilmente influenciado, entendeu? Então, por exemplo, se eu falar pra Carol, Carol, você é feia pra caramba. Te conheço, querido. Tá vendo? Ela não tem isso como verdade pra ela, porque ela reconhece o valor dela, ela reconhece o nível de beleza dela, entendeu? Então, a mesma coisa, hoje, por exemplo, se alguém zoa que eu sou magro, eu não preciso zoar a pessoa de volta. Eu simplesmente, simplesmente deixo passar. Por quê? Porque aquilo não me afeta mais, entendeu? Não diz respeito à minha pessoa, eu diz respeito à pessoa que está me alfinetando. Porque, já como diz o ditado, né? Cada um dá o que tem. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem elogio pra fazer pra outra pessoa, significa que você não tem uma visão boa o suficiente pra ver coisas boas nas outras pessoas. Então, infelizmente é isso, né? Cada um dá o que tem, é assim mesmo. E você precisa dar o que você tem também. No quê? Você precisa se conhecer o suficiente pra você conseguir passar essa boa energia pras outras pessoas. O que há de bom em você pras outras pessoas. Posso dar outro exemplo? Pode. Por exemplo, quando a Carol, no começo do nosso namoro, ela ficava falando Ah, é que não sei o quê, não, mas não gosto desse lado por causa da minha orelha, não gosto de não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falo, mano, ninguém tá prestando atenção nisso. Tá ligado? Só você que tá prestando atenção nisso. Então, mano, para. Não tem porquê. Faz o que tem que ser feito e já era. Tá ligado? E simples assim, velho. Eu te entendo, Andriele, também. Concordo com o que o Gustavo tá falando. E uma coisa também interessante, amor, que as pessoas te zoam, ele leva na brincadeira. Tipo assim, ele é, sou um agro mesmo e daí? Tipo, você não vive minha vida? Né? Né? Paga minhas contas. Exatamente. Mas por isso, né? Se pagar, seria melhor. É. O Gustavo, ele é muito leve. Então, ele leva sempre na brincadeira, a maioria das vezes. Tipo, a maioria não, 100% das vezes. De verdade, sou muito leve. Eu peso 53 quilos. E aqui, a gente zoa também, cada um zoa o outro. Então, é importante, é claro, tudo com muito respeito. Se alguém faltar um respeito com ele, ele vai se posicionar perante isso. Mas, quando a pessoa, às vezes, quer zoar, essas coisas, ele acaba, tipo, também zoando. Então, isso é muito bom. Porque, realmente, ele se reconhece como ele é. Tipo, ele não tem que ficar esperando as pessoas acharem alguma coisa dele. Ou falando o valor que ele tem, porque ele sabe o valor que ele tem. Sabe quem ele é. E, quando eu tinha um outro relacionamento, também, eu era essa pessoa que você é hoje. Que tinha baixa autoestima e deixava isso afetar meu relacionamento. De que forma? Eu tava até contando pro Gustavo, né? Explicando pra ele, porque a gente ia falar sobre isso. E, né? Como a gente vai citar outro relacionamento, é importante que a gente converse antes. Mas, tiveram situações, assim, que a pessoa, ela não podia achar uma atriz bonita. Eu não podia achar uma outra menina bonita. Uma vez, a gente tava assistindo um clipe de uma banda ao vivo. E aí, entrou umas dançarinas durante aquele show. E aí, elas estavam de, tipo, topinho e um shortinho curto, né? Mostrando a barriga e tudo. E elas eram magras e tal. E eu fiquei, assim, arrasadíssima com aquilo. Aquilo me ofendeu como se tivesse tindado a minha mãe e a minha família inteira. Por quê? Porque na hora que ele viu, ele nem tava reparando naquelas meninas. Ele tava, tipo, vendo a música, né? A banda tocando ao vivo. E ele falou, nossa, olha que da hora, que não sei o que. E aí, eu fui ver. E aí, a primeira coisa que eu já vi foi as meninas. E eu já fiquei louca. Por quê? É, só fazendo uma pausa. Quando a pessoa não se respeita, ela procura um ponto de desrespeito em outras pessoas. Ou seja, se alguém faz alguma coisa, mesmo que não seja direcionado a ela, ela acha que aquilo desrespeita a pessoa dela. Mas, na verdade, quem está se desrespeitando é ela mesmo por não se respeitar e não se autoconhecer, entendeu? E aí, na hora que eu vi, eu fiquei bravíssima a discutir com ela. Tipo, perdi a razão. Porque, na minha cabeça, o que eu pensava? Putz, elas são magras e bonitas. Eu sou feia. Era sempre assim, se a pessoa era bonita, ela me ofendia porque ela era bonita e magra e porque eu era feia. Outro exemplo. Alguém falou que ela era feia? Então, quem próprio que diz que ela era feia era ela mesma. Então, né? Você é o que se acredita. E aí, eu acabava afetando o relacionamento de forma negativa. Esse é um exemplo de inúmeros que acontecia por conta dessa situação. Então, é importante que você pare pra pensar e você ver que isso é um problema seu, interno, que não tem nada a ver com a pessoa. A não ser que você esteja com uma pessoa que não te respeite. Que eu já passei por isso, que eu já falei pra vocês que eu acabei me relacionando com uma pessoa que, realmente, ela falava Ai, você tem que fazer a unha, você tem que estar bem maquiada, ai, sua barriguinha, se você não tivesse sua barriguinha, você seria melhor. Então, você tem que, começa aí. Se a pessoa já não te respeita e, tipo, não te ama da forma que você é, já dá um pé na bunda dessa pessoa, tá? Porque isso não vai te fazer bem, não vai fazer bem pra você. Não vai achando que vai mudar, não, viu? Porque depois que casa, continua. Não muda, gente, não muda. Não cai nessa de mudar a pessoa que não muda. Então, é importante que você reconheça, que nem você já reconheceu que você tem esse problema com a autoestima. Então, é importante que você trate. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre a autoestima, como eu lidei, como eu superei. Eu vou deixar o card pra vocês assistirem. Mas, quando... Uma experiência com Deus que eu tive relacionada a isso, foi quando eu estava no Facebook. Sabe quando... Quando Deus está falando com o diabo no livro de Jó, eu falo assim, de onde vem isso? De rodear a terra. De rodear a terra. Estou dando um rolê pela terra, então estou lá. Estou dando um rolê, dando brecha pro inimigo no Facebook. Estava lá dando um rolê de mente vazia no Facebook. E aí, vi a foto de um casal. Eu conheci um menino, não conhecia a menina. Estavam na praia, de traje de pãe, uma foto deles na praia. E aí, eu olhei e falei assim, nossa, que menina maravilhosa. Olha esse corpo dela, olha. Né? Que nunca, jamais, eu não teria coragem. E aí, tipo assim, aqui já foi entrando o quê? Na minha mente. Ai, porque você não tem corpo de praia, você não pode ir na praia, você não sei o quê. E aí, só que na hora, o Espírito Santo falou assim, Fia, o que está acontecendo? Pode parar. Aí, realmente, eu parei e falei assim, Pode parar. Pode parar. Aí, eu peguei e falei, chega. Estou cansada de sofrer isso. Estou cansada. Sabe o que eu fiz, Gustavo? Você sabe o que eu fiz, mas fiz o que eu não sabe, porque eu vou contar a história aqui. O que você fez? Pois bem, fui lá na minha gaveta, catei o meu biquíni que estava entulhado há anos. Porque eu ia na praia, gente, eu não colocava biquíni. Não colocava biquíni, não entrava no mar. Porque eu achava que todo mundo... De bermuda? Ficava de vestido. De vestido na praia, gente. Porque eu tinha pavor. Eu já sei disso, a gente. Eu tinha pavor que as pessoas iam achar de mim, achar do meu corpo. Porque eu achava que a pessoa era tão egoísta, que achava que a praia inteira ia parar. Eu falei assim, nossa, olha aquela menina lá. Olha aquela menina lá. Então, é muito louco o que a testemunha faz com a nossa cabeça, né? Pois bem, peguei o biquíni, coloquei. E aí eu parei na frente do espelho e falei assim, nossa, até que eu dou um caldo, hein? Tô gata, hein? Sozinha, gente. Eu, comigo mesma e o Espírito Santo na frente do espelho. Eu falei, nossa, até que eu dou um caldo, hein? Tô gata aqui e tal. E aí na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim, tá vendo? Não adianta se comparar porque você é a única. Não existe ninguém como você. Você é especial do jeito que você é. Pronto. Foi o Espírito Santo ter falado isso. Aí eu comecei a chorar horrores. Mas eu comecei a chorar. Comecei a ser cheia do Espírito Santo. E uma alegria tomou conta de mim. Tomou conta do meu coração. Por quê? Porque eu entendi aquilo que o Espírito Santo tava me falando. E isso é muito importante porque me faz lembrar da história, Gustavo, sabe de quem? De Davi e Golias. Quando o profeta Samuel foi procurar Davi pra ungir, ele não sabia quem era Davi. Então na hora que ele viu Eliabe, eu falei assim, com certeza é esse profeta do Senhor. Por quê? Porque Eliabe era forte. Era alto. Era o padrão de beleza da época. Era robusto. Tinha o queixo quadrado. Barba na cara. Aquele olhar matador. Então, Samuel achou que era. Então o Senhor falou pra ele, Samuel, querido, não é esse. Porque eu rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. Aí Deus colocou. E aí o Senhor disse isso pra ele. Então é extremamente importante que a gente reconheça isso. Entenda isso. Até porque a autoestima não tá só relacionada à questão da aparência. Claro que muitas das vezes acaba, né? Esse é o fator que acaba afetando principalmente nós meninas. Não somos meninos também. Mas tem que entender que o Senhor vê o nosso coração e que nós somos únicas. Não adianta a gente se comparar. Não adianta a gente se comparar porque nós não somos igual a ninguém. E isso é o mais especial que a gente tem na gente. Isso é importante saber. Então é importante você, primeiro, como esse vídeo é sobre autoestima, pra você ter autoestima, busque reconhecer os seus valores. Busque reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom também. Por quê? Porque você precisa ter um mapa pra você se conhecer. Por exemplo, quando você entra numa empresa nova, uma das coisas que a pessoa que está te contratando faz é apresentar a empresa. Apresentando a empresa, mesmo que você não vá na sala do seu chefe, é provável que você saiba aonde que ela fica. Então, tipo assim, você precisa reconhecer aonde que é a sala do seu chefe, tá? A sala que controla tudo isso aqui, tudo isso aqui. Então, você precisa saber, você precisa reconhecer todos os seus valores, a sua essência, os seus princípios, tudo isso. E aí, gente, é importante dizer também, depois que Samuel ungiu Davi, Davi tomou pra si a confiança que o Senhor colocou nele. A confiança que o Senhor acreditou nele. Então, é importante você reconhecer a confiança que o Senhor coloca em você. Nós somos chamados pra ser imagem e semelhança do Senhor. Olha a responsabilidade, olha o tanto que o Senhor acredita em nós. Então, reconheça isso, sabe? Leia sobre os profetas, leia as histórias da Bíblia, e coloque as expectativas de Deus, colocando os profetas, em você. Se veja no lugar deles, entendeu? É muito importante isso. Você vai ver o quanto nós somos valorizados sem merecer por Deus. Cara, que criou, tipo, que chama as estrelas pelo nome. A gente tem o pai mais incrível de todos. E você ser filha dele é um privilégio muito grande, sabe? Então, você tem que ser cheio de confiança mesmo. Assim, é, eu sou mesmo filha do Cordeiro que morreu por mim. Olha o tanto que a gente pode... Isso não é ser arrogante nem soberbo, tá? Isso é você reconhecer. A gente tem que reconhecer o valor que o Senhor coloca em você, sabe? A gente tem que ter ousadia mesmo, coragem. E agora, a gente vai dar algumas dicas. Se você se relaciona com uma pessoa que tem baixa autoestima, como você pode ajudar ela a lidar com isso? Se você namora alguém que tem autoestima baixa, ou é casado com alguém que tem autoestima baixa, noivo, enfim. Se você se relaciona com alguém que tem autoestima baixa, impulsione essa pessoa. Deixe claro que você a ama, que você confia nela, que ela é uma pessoa que te faz bem. Mas, impulsione ela a buscar, a se livrar disso, a se curar disso, a buscar ajuda nesse processo. Tanto psicológica como espiritual, não tem problema. Porque a baixa autoestima é um processo que você precisa aprender pra se valorizar e a lidar com isso. O que eu posso te dar como conselho, né? Pra você viver em sociedade com pessoas que têm baixa autoestima. Não deixar essas pessoas, tipo assim, na bad. Não seja um opressor desse tipo de pessoa. Porque pessoas que têm esse tipo de problema, elas são frágeis. E antes de você atacar e confrontar esse tipo de pessoa, você precisa ser doce com elas. Você precisa ser calmo e tranquilo. Paciente. Você precisa ser paciente. Porque nem tudo que você vai fazer vai surtir um efeito positivo. Você precisa ter calma. Precisa usar as palavras certas, tá? Pra que essa pessoa entenda de forma racional o que que acontece nas situações das quais deixam ela na bad, né? A importância de um parceiro nisso, gente, é extremamente... Se você é um parceiro dessa pessoa, é extremamente importante. Você é extremamente importante nisso. Por quê? Por exemplo, eu não tenho mais baixa autoestima, nem complexo de inferioridade, nem insegurança. Às vezes eu tenho comportamentos ou situações isoladas que me levam a isso. Por exemplo, tem dia, nós mulheres, né? Tem dia que a gente não acorda bem com a gente mesma, a gente não se gosta nem nada. Dias como esse, às vezes eu vou desabafar pro Gustavo falar, ele fala assim, não, amor, pra mim você é linda. Você, sabe, ele me elogia, ele elogia as coisas em mim que eu gosto, ele me faz me sentir amada e segura. Então é extremamente que o seu parceiro haja dessa forma, tenha a sabedoria de agir dessa forma com você nesses momentos de mais fragilidade que você precisa das palavras certas. E uma dica, faça essa pessoa lembrar de coisas que são óbvias, tá? Coisas que são plausíveis. Por exemplo, geralmente quando a Carol tá meia jururu, reclama do cabelo, reclama da barriga, e você dizer coisas óbvias ajuda muito. Por quê? Porque a pessoa não tem, ela não tem motivos pra ir contra a sua palavra. Ela não, tipo assim, ela não acha argumento pra ir contra a sua palavra. Por quê? Por mais que é uma pessoa que ela saiba que tem um apreço por ela, por exemplo, eu tenho um apreço pra Carol, ela sabe disso. Então ela sabe, é a mesma coisa que você já ouviu aquele ditado, é elogio de mãe. Tem válido, né? É, elogio de mãe, como se elogio de mãe é inválido. Por quê? Porque mãe ama, só que a mãe reconhece os valores do filho porque reconhece ele na essência. O seu parceiro deve ser da mesma forma. Você precisa conhecer a essência dele pra mostrar pra ele o que que é óbvio pra ele, o que que é notório, que ele talvez não percebe. Por exemplo, aqui no canal mesmo, várias meninas comentam sobre o cabelo da Carol, falam que ela é linda, que não sei o quê, não sei o que lá. Então, são coisas, tipo assim, que num dia ruim, talvez essa clareza tenha se perdido. Por quê? Porque um sentimento ruim tomou conta, como se fosse uma nuvem negra e ela não enxergasse mais nada além disso. Só que aí você traz um objeto óbvio pra ela perceber que aquilo ainda está presente, entendeu? Que aquela situação, aquele ícone de positividade ainda existe. Então, isso é importante pra que você consiga trazer a pessoa pra uma realidade que não é a realidade que tá dentro da caixinha fechada da cabeça dela, entendeu? Então, o que a gente queria falar, é um assunto que dá, tipo, muito pano pra manga. Dá pra abordar muitas coisas. Me siga lá no Instagram, que nós vamos receber uma live pra falar sobre o assunto, com a participação de vocês. Mas entenda que você é amado por Deus, que Deus... A única expectativa que você tem que ter é a expectativa que Deus coloca sobre a sua vida. o que ele pensa a respeito de você. Pergunta pra Deus o que ele pensa a respeito de você. Eu tenho certeza que ele vai falar. Se você é menina, leia Provérbios 31, que você vai entender o que eu tô te falando. Mas, se valorize, entenda que você é a única, que você é amada, você é amada por Deus, extremamente importante. Não pense tudo o que o Gustavo falou lá no começo, de você pensar aquilo sobre as pessoas, que as pessoas não gostam de você, ou que as pessoas querem só te usar, ou que as pessoas querem... Porque isso é mentira. Isso é o que você pensa. sobre si. Sim. Por isso que você pensa dessa maneira. Então, busque ajuda nisso, tá? É um processo. Vai com calma. Entenda. E é extremamente superável. Você é incrível. E você vai conseguir. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais coisas relacionadas a isso, deixa aqui nos comentários, que a gente vai conversar a respeito, tá? E é isso. Um beijo no seu coração. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.